Eu sou Jorge Schneider, sou o diretor executivo do Mundo Mesa e nós estamos aqui no lugar mais legal possível. É o Mesa Tendências. E o que a gente faz aqui? Aqui todas as grandes tendências da gastronomia acontecem aqui. A gente tenta visualizar o que vai acontecer no futuro. Nós convidamos chefes, especialistas, pensadores, gente que está à frente da questão da alimentação para pensar junto com a gente como isso vai mudar. A história do Tendências é muito legal porque ela acompanha a construção da gastronomia brasileira. E aqui a gastronomia, que é um dos itens que mais unifica os povos, tem o seu espaço nobre também para poder contar essa história que a gente fala do futuro da gastronomia.